Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. E olha só, a inteligência artificial, ela tá movendo montanhas aí, movendo tudo, pra um lado bom, algumas pessoas acham que é contra, algumas pessoas acham que é pra um lado bom, para a evolução aí da humanidade, algumas pessoas acham que já tá fugindo, né, de uma realidade, de se manter num controle, essa inteligência artificial. E olha só, já peço pra você, comenta aqui na descrição do vídeo o que você acha. A inteligência artificial vem pra agregar, vem pra ajudar a humanidade, ou ao contrário, você acha que avançou demais, essas coisas de criação de robô, a inteligência artificial tá muito mais avançada do que imaginávamos, e pode prejudicar, talvez aí, a humanidade, nós aí, tá? Comenta aí, participa, tá ok? Olha só, depois da vinheta aqui, vamos conversar com você sobre algumas coisas aqui que a inteligência artificial pode favorecer você, como nesse vídeo aqui, criar títulos que podem colocar os seus vídeos do YouTube na primeira página do Google. Vamos lá! Muito bem, olha só, você chegou agora aqui, eu sou o Osmar Cola, já convido você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e se você é, claro, já deixa o like, curta o vídeo, compartilhe também, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá ok? Olha só, a inteligência artificial pode te ajudar, e muito, pra que você consiga criar aí, as suas tags, os seus títulos, tudo nos seus vídeos do YouTube, é exatamente isso. Eu vou mostrar aqui na prática, como eu mesmo, em vídeos anteriores, já comecei a usar, a pedir pra que a inteligência artificial criasse algumas tags pra mim, pra me ajudar, né, até pra ranquear o vídeo no YouTube, e também agora, eu vou mostrar agora pra esse, exatamente esse vídeo, como que eu vou pedir pra ele colocar aqui, criar um título, que possa ranquear esse meu vídeo aqui, nas buscas e pesquisas do Google, isso é muito legal. Já quero deixar frisado aqui pra você, pra você saber que se você quer saber muitos macetes, informações, ter dicas, e ter alguns métodos, estratégias, que ninguém te conta, e que você não vê em vídeos aí populares, você vai ter tudo num curso, tá? É tudo num curso de chat e EPT, muito avançado, onde você vai ter tudo o que você precisa saber, pra você ficar muito mais à frente do que todas as pessoas, e você sair na frente aí, usando essa inteligência aí, pra ajudar você, é claro, a ranquear seus vídeos, ajudar a divulgar produtos e serviços, também fazer vendas na internet, ou seja, muito mais. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aí, pra que você, que tem interesse em ter e saber, tudo como funciona, e também como ter essa inteligência artificial na tua mão, de uma forma bem avançada aí, pra você crescer e render com isso, tá? Então, olha só, vamos lá, vou criar agora aqui, vou pedir pra inteligência, vamos lá, ranquear, colocar, criar um título pra mim, sobre esse vídeo aqui, vamos lá. Muito bem, olha só, pessoal, já tô aqui, com, aqui ó, com o chat.openai.com, né, aberto aqui, que é o chat GPT, tá? Já tô com ele aqui, eu já tinha feito num vídeo anterior que eu fiz, eu criei, pedi pra ele criar aqui algumas tags, tá? Pra mim aqui, pra mim tá colocando naquele vídeo. Agora vamos fazer aqui uma nova consulta aqui, ó. Eu deixei aqui, eu posso estar finalizando aqui, ó, fechando ela aqui, ó, se eu não quiser mais, né, essa... Vamos ver aqui, ó. Ele zerou aqui, limpou, eu posso estar agora pedindo pra fazer uma nova pesquisa, tá? Em inglês, sempre sugiro que você vá utilizar essa ferramenta, utilize ela em inglês, ela é muito mais assertiva, tá? Até porque foi desenvolvida desta forma. Então, olha só, eu vou pedir pra ele agora aqui, ó. E aí 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 Muito bem, pessoal, olha só, já coloquei aqui, ó, crie pra mim títulos, vou colocar títulos, né, títulos para um vídeo no YouTube chamado Como criar títulos para YouTube usando inteligência artificial. Ficou meio estranho aqui, o momento que eu perguntei aqui pra ele, mas vamos ver se ele vai entender. Clico aqui agora, então ele vai criar aqui pra mim, olha aí, ó. E aí Olha que legal, eu já gostei desse primeiro aqui, a do Minha Arte dos títulos no YouTube com inteligência artificial. Olha aí, que bacana. Esse aqui não ficou legal? Segredos revelados, crie títulos incríveis com a ajuda da AI no YouTube. também ficou bem legal. E pra esse, eu vou usar esse primeiro aqui, já que é o número 1. Vou usar esse primeiro aqui, apesar que muitos aqui ficaram legal, poder da AI Como Criar Títulos Persuasivos no YouTube. Ficou bem legal. Então, é simplesmente seleciona esse aqui, agora eu vou usar esse título aqui pra estar colocando ali neste vídeo agora aqui que eu vou criar, tá? Eu poderia já pedir pra ele criar também algumas tags. Então, o que eu iria fazer agora aqui? Simplesmente você viria aqui e coloca aqui e digite assim, crie para mim tags para o vídeo coloca ali, opa, não coloquei aqui. e você simplesmente copia aqui, coloca aqui. Vou clicar aqui, eu não vou fazer isso agora porque eu já vou salvar isso aqui pra mim já colocar no meu vídeo agora aqui, continuar a edição dele e colocar pra vocês. Mas você iria simplesmente clicar aqui agora, e ele iria dar pra você todas as tags. Então, você vai fazendo passo a passo agora aqui, pede pra ele criar um título, pede pra ele criar as tags, você vai perguntando tudo o que você quiser. E como eu falei, se você quiser saber bem mais sobre todos os segredos e estratégias e tudo mais pra você crescer teu canal, seus negócios e tudo mais, vou estar deixando na descrição ali um vídeo, tá? Um vídeo não, um link pra que você acesse. Muito bem, então pessoal, espero que você tenha entendido, se você deixou, ficou, no caso, com alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição do vídeo também, escreva ali a sua dúvida, o que você ficou de dúvida, a gente vai estar respondendo você e, claro, link do curso avançado do chat GPT ali na descrição também, tá? Gostou? Deixa o seu like aí, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.